Vá para trás, eis, movimento, volta para trás, eis, vambora, vamos lá, vem, vem, vambora, prepara, vambora, vamos, vamos, vai cá, vai cá, eis, a bola trocou, levanta com o abre, de esquerda, continua fazendo o exercício, levanta com o abre, de esquerda e direto, vambora, abre, de esquerda e direto, eis, vamos, no final lá embaixo, entra com o gancho, trocou, entra com o gancho e direto, gancho e direto, gancho e volta, eis, eis, volta na quarta, volta na quarta, eis, eis, vambora, volta aí agora, volta pra cá, eis, eis, agora troca, dá o abre, de direita, e dá o gancho e direto, eis, vambora, vambora, eis, vambora, eis, vambora, agora entra com os dois irmãos, vambora no saco, vai baixo, os dois cantos, volta na quarta, dá dois, volta na quarta, eis, uma saia, a outra fica, mais corpo, é o corpo, eis, eis, facilidade, movimento, poder e saco, roda o saco, volta no saco, volta pra posição, eis, volta na quarta, roda o saco, volta no saco, na quarta, volta, vamos ter quem é que uma cadeira, roda, vambora, vem, 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 vambora, 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 eis, E trocou, agora vou entrar com o Pichar e abre, pulo em cima e entro com abre, vamos, vai, abre, vamos, papu, papu, vamos, vamos, vai, abre, vai, abre, vai, abre, vamos, 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 vai, abre, vai, abre, o estilo, o estilo, o estilo, quero jab direto agora, jab direto em linha, vamos, e jab direto, volta na quarta, jab direto, e agora estamos direto, bombando, forte, dá um direto, e o passo pra trás, vamos, dá um direto, dá um passo pra trás, voltou de direto, muito bem, dá um direto, volta pra trás, sai pra trás e volta de direto, dá um direto, sai pra trás e volta de direto, vamos, mais forte, vamos, é pra bombar o saco, isso aí, papu, papu, deu, ó, faz pra trás, voltei direto, fica na quarta, tá aí, agredito, fica na quarta, vamos, ei, agora quero que dá um jab, sai pra trás, volta de direto, vamos, vamos, vai forte, vamos, 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 dá um jab, sai pra trás, volta de direto, vai, vai, sai pra trás, perfeitamente, volta com direção, fazer o bom ao oponente, vamos, trabalha, trabalha, vamos, 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 vai, 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 o brilho tá, vamos, isso aí, tempo.